Unidas Semi Novos, aproveita, passa aqui que você vai fazer bom negócio. Tá rolando, ó, final do mês já garante, porque o Fabiano tá afim de vender carro pra você. É isso aí, vamos vender o estoque todo. Aproveita, então, ó, aqui você vai encontrar Onix. Onix 2018, top de linha. Argo. 2018 também completão. Corolla. Corolla 2019, 19 mil quilômetros, carro bem novo. Gol. Gol 1.6 MSI, pessoal. SUV. Tenho toda a linha de SUV aqui, carros top. Caminhonetes. Temos também caminhonete. Então aproveita, passa por aqui, facilidade na entrada. 10 vezes sem juros no cartão. Então passa aqui na Valdemar Alves. 1733. Telefone. 3304 4003. Aproveita, fecha o mês comprando aqui na Unidas, vem.